Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje é terça-feira, dia 9 de julho de 2019. Neste vídeo vamos falar sobre dois assuntos. O primeiro é ostentar nas redes sociais. Pode aumentar valor de pensão alimentícia. O segundo assunto é sobre presos têm redução de 41% no auxílio-reclusão pago pelo INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social. De acordo com o Canaltech, a obrigação acordada judicialmente entre um casal em processo de divórcio é um dos fatores jurídicos mais cuidadosamente analisados por juízes e juristas especializados na vara da família em todo o Brasil. Esse assunto agora encontra facetas nas redes sociais. Vejam, segundo Eleonora Matos, advogada e sócia do escritório Silvia Felipe e Eleonora Matos, advogadas. Postagens de ex-companheiros e ex-companheiras vêm sendo usadas como fundamento para argumentar judicialmente uma revisão nos valores pagos de pensão. Essas fotos que são postadas nas redes sociais mostrando a vida desta pessoa que está sendo usada judicialmente para aumentar as pensões judiciais. A ideia é justamente apontar contradições de discurso quando uma das partes, no caso a pagadora da pensão, diz não ter renda o suficiente para negociar um aumento no valor pago, mas por repetidas vezes ostenta certo luxo em seus perfis sociais. O que a pessoa mostra nas redes sociais muitas vezes não condiz com o que ela diz frente ao juiz quando vai acordar o valor da pensão do filho, da pensão judicial, pagamento da pensão. O que acontece é que a pessoa posta nas redes sociais muitas vezes uma realidade que não é a dela. Antes era muito mais difícil. O cidadão para tirar uma foto, uma fotografia, tinha que levar, tirar a fotografia, tinha que ter a máquina especial para isso, especialmente feita para isso, uma máquina fotográfica, tirava a fotografia, levava para o laboratório, revelava-se esse filme, o negativo, depois revelava a foto, a foto física mesmo em papel. Era um processo muito mais demorado do que hoje é. Hoje o cidadão posta uma foto em suas redes sociais, com dois minutos essa foto pode circular todo o mundo. E o problema é que são abertas ao público e a justiça está usando essas fotos, está usando essas redes sociais, muitas vezes para diminuir, muitas vezes para desmentir quando o cidadão vai lá e diz que não tem condições, mas nas redes sociais ele mostra uma outra realidade. Algumos especialistas falam que essas pessoas têm a necessidade de mostrar que estão sempre felizes e não há nenhum problema que tudo está às mil maravilhas. Nas redes sociais a realidade é uma, na vida do cidadão particular é outra bem diferente. E muitas vezes o que ele posta nas suas redes sociais, ele está constituindo provas contra ele mesmo. Nós já falamos isso anteriormente em um vídeo sobre o INSS e agora a justiça está usando esse tipo de material para desmentir certas pessoas ou algumas pessoas que dizem não poder aumentar a pensão, muitas vezes, do filho, mas não essa é a realidade que ele mostra em suas redes sociais. Vejam o que diz a advogada. Normalmente a finalidade é evidenciar a contradição entre a alegação de dificuldades financeiras feitas por uma parte e o padrão de vida ostentado pela própria pessoa em suas redes sociais. Uma coisa não condiz com a outra. Ou ele está mentindo nas redes sociais ou ele está mentindo em sua vida particular. Uma coisa não bate com a outra. Ele diz que não tem condições de aumentar a pensão do filho na justiça. Ele não tem condição, mas não é isso que ele mostra em suas redes sociais. Então, de acordo com a especialista, é possível utilizar as publicações para colocar em xeque qualquer alegação, em juízo, que não seja verdadeira. Deve saber qual é a alegação verdadeira. Essa é a vida que ele ostenta nas redes sociais, sempre de felicidade extrema, que está tudo bem, que tem dinheiro, que tem condições. E o padrão de vida dele é esse ou é a condição que ele mostra quando vai para o juiz, para a justiça, para, muitas vezes, aumentar um pouco a pensão do filho. Então, a advogada diz que essas fotos, a justiça entende que essas redes sociais podem desmentir esse cidadão quando ele chega lá e diz que não tem condições financeiras. De modo geral, a pensão alimentícia é um dos principais fatores que leva ex-companheiros a brigas na justiça. Esse cidadão tem seu valor determinado entre 10% e 30% do salário bruto do pagador, mediante a avaliação da renda, capacidade salarial e benefícios que ele obtém. Esses cálculos devem ser feitos mediante a avaliação da renda desse cidadão, a capacidade salarial dele e benefícios que ele obtém. Então, as redes sociais que mostram muito glamour, o cidadão sempre contente, satisfeito, a vida dele é interessantíssima, que ele vai além, ele quer que todo mundo veja da felicidade dele. Para ele só interessa se o mundo todo estiver vendo que ele realmente é aquele cidadão que está naquele barco, que está naquele ar, passeando de helicóptero, nas festas com os amigos. É como se fosse outra realidade. É como se fosse não. É uma outra realidade que esse cidadão assume. Muitas vezes não é a vida dele particular. Ele realmente não é assim. Só que ele ostenta e isso agora pode ser usado para que o juiz aumente o valor da pensão dele, do pagamento da pensão do filho dele, a chamada pensão alimentícia. O outro assunto é sobre o auxílio reclusão pago pelo INSS aos presos, que teve redução de 41%. De acordo com o R7, a quantidade de novos benefícios de auxílio reclusão concedidos a dependentes de presos caiu 41% no mês de março deste ano em relação ao mesmo mês do ano passado. Para ter uma ideia, foram 1.135 novos benefícios, menos que os 1.913 do mesmo mês de 2018. Esses dados são da Secretaria da Previdência do Ministério da Economia. A queda se dá após o governo endurecer as regras para a concessão deste e de outros benefícios pelo INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social. Então, houve uma queda de 41% do mês de março dos benefícios pagos aos presos, esses benefícios que são pagos aos presos, que são pagos pelo INSS. Veja as principais alterações na concessão do auxílio reclusão. O auxílio reclusão passou a ter carência de 24 contribuições. Antes, bastava ao segurado ter feito uma única contribuição, antes de ser recolhido à prisão para que seus dependentes fossem contemplados. Outra mudança. O benefício passou a ser concedido somente a dependentes de presos em regime fechado, e não mais no semiaberto. E outra mudança. A comprovação de baixa renda leva em conta a média dos 12 últimos salários do segurado, e não mais apenas a do último mês antes da prisão. E, por fim, é proibida a acumulação do auxílio reclusão com outros benefícios. Então, por conta dessas medidas que o governo Jair Bolsonaro tomou, presos têm redução de 41% no auxílio reclusão pago pelo INSS. Então, estes foram os dois assuntos do vídeo de hoje. O primeiro, sobre ostentar nas redes sociais, que pode levar ao aumento do valor de pensão alimentícia. Então, o que a pessoa posta em suas redes sociais pode ser usado para aumentar o valor da pensão alimentícia. E o segundo assunto é sobre a redução de 41% no auxílio reclusão pago pelo INSS aos presos. Muito obrigado a todos, um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri